Boa família Santista! Vamos às últimas notícias do Peixão. Mas antes, se você é novo por aqui, por favor, já se inscreve no canal e deixa o like para ajudar o nosso canal a crescer, ok? Desde já, muito obrigado a todos! Em entrevista coletiva após a partida diante do Botafogo de Ribeirão Preto, o comandante do Peixe destacou a necessidade de evolução no ataque e fez uma avaliação sobre a sequência recente de atuações do Santos. O Dair Helman disse Até iniciamos bem, criamos situações de gol. E esse jogo, a gente tem que falar que não é de 90 minutos, é de 180 minutos. A partir daí, o Botafogo veio jogando um jogo que, se perder, está tudo dentro da normalidade. A responsabilidade era do Santos. Claro que temos que corrigir, conversar e melhorar. Mas precisamos fazer uma avaliação sobre o jogo de hoje e outra sobre a nossa sequência. O Santos era um time de transição de velocidade e você não consegue mudar isso da noite para o dia. Já fizemos um movimento de jogar com o meia aberto e com o meia centralizado. Agora, estamos trabalhando para melhorar o controle da bola. Isso gera dificuldade ao adversário. Temos bons jogadores no um contra um, mas precisamos encontrar o equilíbrio. O jogo contra o Atlético Mineiro foi um jogo de transição. O jogo de hoje era para ter a bola e controlar a partida. Estamos evoluindo, mas temos que evoluir mais na capacidade de tomada de decisão, ficar com a bola, girar ela e dar problemas para o adversário. Precisamos evoluir na parte ofensiva para nos tornarmos um time mais equilibrado e mais forte, afirmou o comandante Santista, Odair Helm. E na sua opinião, torcedor do Peixão, qual a maior dificuldade do nosso querido Peixão? Os meias fazerem a bola chegar até o centroavante ou o centroavante que não está finalizando com eficiência? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, ok? Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram do vídeo, por favor, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber notícias e vídeos diariamente do nosso querido Peixão. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.